Música Todo mundo tá lá nas redes sociais, porque o uso das redes sociais, ele também tem sido ferramenta pra venda de muitos empresários e tem muito consumidor também comprando por meio das redes sociais, né? Hoje a nossa pupila aqui da Casa Su, a minha queridíssima Carol Beguelini, vai trazer umas dicas muito importantes sobre tecnologia pra você investir no seu negócio. Então corre, anota todas essas dicas e começa a colocar todas elas em prática depois que você assistir a esse material. Vamos acompanhar! Já comprou algo pela internet? Ou quando pensam em um produto já imediatamente inicia suas pesquisas nas redes? Se sua resposta é sim, isso significa que você faz parte de uma tendência mundial que teve o maior crescimento nos últimos anos, as vendas com o auxílio da tecnologia, o chamado e-commerce. Segundo pesquisas, as vendas do e-commerce brasileiro chegaram a 53,4 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2021. Cresceram 31% em relação ao mesmo período em 2020. Foram 42 milhões de pessoas comprando pelo comércio digital, sendo que desses, 6,2 milhões eram novos usuários. Que seguir as novidades e estar antenado ajuda na venda do seu produto, isso é verdade. Mas quais são as orientações que devem ser seguidas para obter um bom conteúdo digital e conquistar os melhores números? Vem comigo que eu vou te dar uma mãozinha listando as tendências que vão ajudar você a impulsionar o seu negócio. Um dos grandes desafios dos negócios em 2022 será transmitir sua mensagem em vídeos rápidos que prendam a atenção dos possíveis consumidores. TikTok, como o aplicativo mais baixado em 2021, comprova essa tendência também lançada pelo Instagram na versão Reels e Shorts do YouTube. É importante saber que este conteúdo pode ser absorvido de diversas formas, como o formato de apresentação de imagens ou produtos e ainda conta com o apoio de trilhas sonoras que impulsionam o engajamento de forma inteligente e descontraída. Planejamento e tráfego pago. Sobre isso, quem explica para a gente é o consultor de negócios digitais do Sebrae, Antônio César. Tráfego pago. Exemplo, vamos pensar o seguinte, você tem uma loja física, e essa loja física, situada na sua cidade, você gostaria que mais pessoas passassem à frente da sua loja. E uma vez que mais pessoas estejam passando à frente da sua loja, mais pessoas podem visualizar seus produtos e de certa forma até adentrarem, correto? Assim, aumentando as vendas naturalmente. Na internet é a mesma coisa, um comércio eletrônico, um e-commerce, precisa de instrumentos para que mais pessoas estejam visualizando o seu site. E assim, existem diversos aí, mas eu quero falar do principal, o principal instrumento que hoje é o mais assertivo, que eu considero o mais assertivo, que é o Google Ads. Significa o quê? Você pagar um pouquinho para o Google, para que o Google possa colocar você em evidência. Mas veja só, cadastrar o seu site no Google Ads, colocar as principais palavras-chave ali, para que as pessoas possam, ao digitar um produto que você venda, você ficar entre os primeiros dessa pesquisa do Google. Então, o tráfego pago é isso, é você gastar um pouquinho, investir um pouquinho de dinheiro em ferramentas que são consolidadas, as melhores ferramentas, no caso o Google, para que ele possa trazer pessoas mais visitantes, mais visitantes para o seu site. Revolução digital. O rotineiro uso da internet faz com que o comércio físico esteja presente no meio virtual e terem seus estabelecimentos todas as formas digitais de vendas. Como fazer isso? Vamos aos exemplos. Ter exposto de forma visível algo que possa incentivar e levar o cliente a conhecer o seu estabelecimento através das redes sociais, como o uso do QR Code, que por sinal já é bastante usado. Usar o Pix para meios de pagamentos rápidos e isentos de taxa é uma boa alternativa. E o WhatsApp, que será uma grande forma de captação de cadastro dos clientes, que torna você, empreendedor, cada vez mais próximo do seu público-alvo para oferecer sempre os melhores produtos. Não podemos esquecer que a tecnologia para o empreendedorismo é essencial. Assim, você é capaz de fazer mais utilizando menos recursos e otimizando todos os seus processos. Então agora, pegue o seu celular e vá colocar as dicas em prática. Pegue o seu celular e vá colocar tudo isso em prática, mulher empreendedora. Vá ganhar dinheiro nas redes sociais. Obrigada, Carol Beguelini, por essa reportagem que é uma verdadeira prestação de serviço, viu? Gente, a casa sua vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, estou de volta, se Deus quiser. Eu te espero aqui a partir das 5 da tarde e na sequência você não desgruda, não. Tem pulseira de prata, viu? Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho